Está afastado do trabalho nas ruas, o policial militar acusado de agredir uma moradora do Vidigal ontem durante uma manifestação na comunidade. Moradores da favela protestavam contra a demolição de uma quadra para a construção da nova sede da UPP do Vidigal. Essas imagens mostram o momento em que o PM dá um tapa na mão da jornalista Mariana Albanese. Depois ele chuta o celular dela que tinha caído no chão. Mariana reage e dá joelhadas no policial. Ela foi autuada por lesão corporal e desacato. A PM abriu o processo administrativo para apurar o caso. Moradores identificaram o PM como Pericles. A assessoria de imprensa do Comando de Polícia Pacificadora disse que não vai divulgar o nome do PM porque ele ainda não é acusado de nenhum crime.